Pra falar do amor de verdade A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que traga a paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo E domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração E que traga paz pro coração E que traga paz pro coração Que deixa a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito O amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro O amor de tempo pra fora O amor que eu desconheço Quero um amor maior É um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Facuarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior É um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu O amor maior que eu O amor maior que eu Eu Uuuh O amor more Amém.